Música Pessoal, uma dica muito importante para vocês que tem carabina PCP, que tem ajuste e regulagem de potência é o seguinte A hora que vocês forem fazer a manobra de tiro, sempre primeiro sete a potência da carabina Nunca faça a manobra de engatilhar a carabina ou armar a carabina e depois acertar a potência, tá? Primeiro você acerta a potência que você quer realizar o tiro e depois faz a manobra de ferrolho para alimentar a câmara, todo o sistema de ar Dessa forma você vai ter uma carabina muito, muito mais precisa, com o tiro mais preciso e com todos os componentes internos preservados, tá bem? Então sempre, isso é uma dica que os técnicos passaram para a gente, para a gente estar passando aí para vocês Sempre que for realizar o disparo, acerte primeiro a potência que você quer o disparo e depois faz a manobra de ferrolho No caso, essa daqui é uma Acura, é uma Reximex, né? Uma carabina top aí, tá entre as melhores carabinas aí, na faixa de até 10 mil reais Tá aqui, sistema de abastecimento dela pela parte de baixo Trava de gatilho, sistema de trilho 20 milímetros E eu queria passar essa dica aí para vocês, beleza? Então fica a dica, é isso aí Tchau